Olá meus amigos do meu Cantinho Verde, aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre o buchinho. É a planta mais topiada de todo mundo. Então vamos ao vídeo, né? E espero que gostem. O buchinho também é conhecido popularmente como bucho ou árvore de caixa. Ele pertence à família buchaceae. O seu nome cíntico é buchos sempervirens. A origem dele, praticamente, é de quase toda a Europa, né? Norte da África, Ásia Menor, etc. As folhas deles são pequenas, ovaladas, medem de 3 a 4 cm de comprimento. Tem essa coloração verde bem brilhante, né? E nascem em pares opostos. São resistentes, bem adensadas e fáceis de moldar. Esse é um dos motivos que ela é topiada em todo o mundo, como praticamente a planta mais topiada do mundo, né? Em relação ao seu caule, ele tem uma madeira bem resistente, bem dura, né? E ela é utilizada na produção de instrumentos musicais. As flores, a gente não vê por aqui, porque ela floresce apenas no seu habitat, mas ela é uma florzinha amarela bem insignificante. Não tem um valor ornamental, vamos chamar assim dizendo. Em relação à luminosidade, deve ser cultivada sempre a sol pleno, né? Pelo menos, no mínimo, 4 horas de sol durante o dia ela precisaria ter, né? A água, ela gosta do solo mantido úmido, mas nunca encharcado. Em relação ao clima, ela é um clima temperado, subtropical e é tolerante ao frio. Em relação ao seu cultivo, ela gosta de solo areno argiloso, acrescido de matéria orgânica. Ela pode ser cultivada em vasos ou diretamente no solo. É uma planta bem rústica, exige pouca manutenção e ela pode chegar a 5 metros de altura. O seu crescimento, no entanto, é bem lento. Dessa forma, vocês irão encontrar preços bem variados conforme o tamanho da mudança, tá certo? A utilização. Ela é bastante utilizada na entopiária, bonsai, nos jardins como bordaduras e até como cerca-viva. A propagação dela é feita por estaquia de galhos, sempre pedidas do ponteiro dela, né? A poda deve ser feita com bastante frequência, mas sempre observando o comportamento de crescimento da planta. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu procuro sempre colocar vídeos novos nas terças e sexta-feira. Se Deus assim permitir. Então, o próximo será na próxima sexta-feira. Até lá e um abração a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho